Bom, aqui eu vou mostrar o que é a parada do planeta, que chamam de estacionário, quando o planeta fica estacionário, e o movimento retrógrado. Aqui a gente vê o Sol, que no decorrer dos dias ele vai mudando de posição, ele vai tipo caminhando em cima da eclítica. Então, o que acontece? Os planetas mais próximos do Sol, no movimento deles de passar ao redor do Sol, eles têm uma diferença de movimentação, que essa diferença, em tempo, é menor que a Terra, então parece que ele tem um movimento de parada e também um movimento de volta, porque a tendência dos planetas é fazer esse movimento aqui, para cá, eles tendem tudo ir para lá. Só que por causa da movimentação deles, que é o movimento deles ao redor, é assim, circular ao redor do Sol, ele tende a ter uma parada, porque o Sol, ele tende a parar, o Sol se movimenta para cá, o Sol se movimenta para cá, então o planeta vindo para cá, em movimento contrário, então parece que ele para. Eu vou mostrar ali o movimento com Mercúrio, o movimento ali de Mercúrio, qual é? O movimento em Mercúrio, vamos colocar aqui no dia 22, depois, se a gente perceber aqui, por essas estrelas, quando ele chegar ali, ele parece que para, porque ele está na elongação, na máxima elongação de Mercúrio, e agora ele está fazendo a volta contrária, passando na frente do Sol, então parece que ele para, porque o Sol vai no sentido contrário, então fazendo isso, parece que ele fica parado naquele mesmo ponto. Então, agora a gente vai passando os dias, até que ele chega ali nas estrelas, e ali parece que ele para, ao passar dos dias ele fica parado ali, em vez dele ir, só a partir do dia 3 que ele começa a se movimentar em sentido contrário. E esse sentido contrário, esse sentido contrário, é chamado de movimento retrógrado. Movimento retrógrado é quando o planeta volta, até que ele atinge a outro, a maior elongação, mais longe do Sol, e ele volta no sentido de movimento normal. Então, o estacionário, quando ele para, parece que ele para, mas por causa do movimento dele, do movimento dele, aqui, por causa do movimento, porque ele faz a elipse ao redor do Sol, por causa do movimento dele, contrário à passagem do Sol, que parece que o Sol que se move, mas é a Terra, dá o estacionário, que é quando na biodinâmica o planeta tem mais força de ação em cima das plantas, no estacionário. O retrógrado, eu ainda não verifiquei nada, mas no estacionário ele tem maior força. Então, vamos lá.